Nós juntos jogadores de hombridade, nosso treinador, nossa comissão, nós temos uma família por trás de nós, temos filhos, temos uma torcida, temos uma cidade maravilhosa e não podíamos fazer isso, independente se não classificasse ou não, mas pelo menos depois todo mundo ia dormir, com a consciência tranquila. Você acha que isso pode acontecer no Botafogo, combinar isso com o Palmeiras e pelo menos tentar se ensinar como foi com vocês? Tentar se nós, acho que sim. Lógico que não, o Palmeiras não aceita. Bom, está aí o que o Galego falou, certo, Sr. Galego? É áudio, não mudamos nada, não tem edição, pode encerrar o assunto, o que você tem a dizer? Então, para ficar bem claro o que eu disse, eu não disse o nome de ninguém, foi o que simplesmente eu ouvi e foi o que eu disse na reportagem, todo mundo ouviu agora. Então, tanto que depois que acabou o 2x2, porque você não combina um empate, uma marmelhada de 2x2, isso não existe. Ainda mais o nosso gol de empate, quem viu os jogos, aqui sempre o terceiro tempo mostra tudo, quem viu o nosso gol de empate contra o Botafogo, na fase que nós classificamos, deu um cruzamento, o Marques deu um soco lá para o alto, a bola quase caiu dentro do gol, então não existe, entendeu? Tanto que quando foi acabar o jogo com as 40 minutos, a torcida nossa começou a gritar a marmelada. Mas não existiu nada, não teve nada, eu acho que nós temos um, eu hoje, nós jogadores do Marília estamos no clube maravilhoso, que dá todo o respaldo para a gente, temos uma diretoria competente, uma comissão técnica maravilhosa, e jamais esse tipo de coisa vai acontecer conosco. Olha aqui, ô Milton, mas é a segunda acusação grave que envolve o Botafogo e o Marília. A primeira foi aquela do presidente do Marília, dizendo que ouviu o Bebeto de Freitas... No debate bola. Exatamente, falando que, ô não, dois jogos está bom para punir o Marília. Agora, essa situação em que alguém do Botafogo teria ligado ao Marília, o Galego disse bem claro, não houve absolutamente nada, mas o fato do Botafogo ter procurado para tentar fazer, já precisa, já tem que ser recriminado. Eu não sei quem é que vai fazer alguma coisa, quem é que pode fazer alguma coisa, se aprova contra isso, eu não sei. Mas quem tem? Bom, já estou, já estou, daqui a pouco... Isso aí, desculpa, isso aí é igual esses políticos aí, eles botam laranja para falar. Então o cara usa o nome do Botafogo, fala que é dirigente do Botafogo, ninguém sabe quem é, entendeu? As coisas não são assim. E o Bebeto é um cara sério. E o Bebeto é um cara sério. O que o Bebeto fez no Botafogo? Aliás, é a melhor cartola do Rio de Janeiro. Ele merece... É, mas isso aí é uma coisa que o Galego, pelo aquilo que o Galego colocou, isso é uma coisa que não acontece com os jogadores. Daqui a pouco vocês vão falar que o futebol é feito só de santinho, galera. Que hipocrisia é essa? Se o resultado do empate favorecer as duas equipes, vai acontecer o empate, sim. Mas dois a dois, Vodói? Alguns dirigentes, alguns técnicos de futebol, sabem que isso é possível, sim. Que esse telefonema aconteceu, sim. Então para com essa palhaçada de falar. Não, não é possível. Se o empate favorecer as duas equipes, vai acontecer o empate, sim. E para com essa palhaçada que nós não estamos no futebol limpo, não. É muito podre, sim. E os únicos honestos aí, que ninguém prova nada, é a arbitragem. Arbitragem. Só, só. Ninguém prova nada contra a arbitragem. Agora que tem telefonema, que tem acerto, que tem interesse, que tem outras coisas, tem sim. De jogadores? Tem sim. De jogadores? Interesse de jogadores. Por que a torcida do Marília ficou gritando marmelada? Porque a partir do momento que ficou dois a dois, as duas equipes não se empenharam mais. E por que no jogo São Caetano e Vasco, você não fez o que deveria ter feito? O que eu tinha que fazer? 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 E que teve dados pontos na sua suma que não tinha condição de jogar? Lógico a mão de ser imbecil. Imbecil é você. Imbecil. 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 Imbecil é você. Eu não sou imbecil. Imbecil. Imbecil é você. Peraí, peraí, peraí. Vamos chamar o Baiano aqui, não? Vamos chamar o Baiano, vamos chamar o Baiano. Peraí, Godói, tá sem áudio agora, tá sem áudio, tá sem áudio. O Eurico, o Eurico tá pedindo pra falar aqui porque envolve... Aliás, aquele campeonato pra mim foi pro São Caetano mesmo. Mas o que você ia falar sobre o Néstor e o Godói, por favor? Olha, eu vim ao teu programa hoje... Surgiu o assunto, não tem que amar estranho. Peraí, dá licença, dá licença. Eu vim ao teu programa hoje pra falar sobre o assunto que me interessa e que veio do programa passado. Mas eu ouvi aqui uma referência profundamente infeliz por parte do Neto, que conhece muito pouco de regra de futebol. Pode ter conhecido chutar bola. O mal de alguns jogadores é que eles chutaram, jogaram bem e querem se meter em administração esportiva. Coisa que não conhecem nada. Que tem que aprender muito. Ele pode ter chutado muito bem a bola. Agora, de administração esportiva e de futebol, como um todo, conhece muito pouco. Conhece chutar bola. Pra dizer a barbaridade que ele disse aqui... Primeiro meu nome nunca teve na CPI. Eu nunca tive que dar explicação pra ninguém. Eu posso me entender... Eu posso me entender... Eu posso me entender da administração. E eu não parei da sua pessoa. Tá bom, tá bom. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar... Eu não vou... Faz dois anos que eu tô no Guarani. Faz dois anos que eu tô no Guarani. Eu nunca peguei um tostão do Guarani. Dá licença. Deixa você... Quando você quiser falar, tu vai falar. O problema é o seguinte... Comigo não tem esse negócio de você gritar... Não, você vai falar que não tem. Eu vou falar que não tem. Eu não vou debater com você. Eu não vou debater com você que você não tem nível pra debater comigo. Você não tem nível pra debater comigo. Você de mim só podia receber dinheiro. Você nunca entrou no campo. É outra coisa. Mas nada. Você nunca chutou uma bola. Você é profissional e eu como profissional trato de outra forma. Trato de outra forma. Você na verdade... Você não tá no meu nível. Então não vamos discutir que você não tá no meu nível. Sem dúvida, eu não tô no seu nível. Você não tá no meu nível. Sem dúvida, eu não tô no seu nível. Não tá no meu nível. Porque eu nunca... Bom, bom, eu nunca... Eu não vim aqui pra isso. Eu só vim dizer o seguinte. Eu não falo de mim. Eu vim dizer o seguinte. Você foi mencionar São Caetano e Vasco de uma forma... Você é doutor do Vasco. Você não podia mencionar. Você não tem condições... Você não tem condições pra falar, analisar o que foi feito pelo Godoy naquele jogo como hábito de futebol, que ele procedeu. Da forma como deveria proceder. E quem definiu e quem julgou não foi o Godoy. Quem definiu e quem julgou foi o Tribunal Desportivo. Um árbitro só tem a seguinte obrigação. Relatar na súmula o que viu. Essa é a obrigação do árbitro. O árbitro não tem outra obrigação. O árbitro não tem que botar na súmula que fulano vai ser campeão ou beltrano vai ser campeão. A função do árbitro não é essa. As pessoas querem se manifestar sobre um assunto que não conhecem. Você tava indo muito bem. Você tava indo muito bem. Nem eu. Nem eu. Nem eu. Nem o Newton Neves. Nem o Paulo. Nem o Osmar. O Brasil todo sabe. Quando o problema envolvia os jogadores e isentava a arbitragem. Se o meio é sujo, todos estão no meio. Não tem ninguém que tá isento. O Godoy, na minha opinião, errou quando disse que a única parte desse meio todo que tava absolutamente isento era a arbitragem. Se ele entende que esse meio é assim, todos que estão envolvidos participam do problema que ele quis colocar. E até aí, a defesa, até aí, até aí, a defesa dos jogadores tava correta. Daí, a envolver uma instituição, daí a envolver uma instituição como a minha, quando você não está habilitado pra isso, pra falar sobre aquele jogo, Eu sou o presidente dessa instituição. O Vasco é muito maior que você, pô. Tá bom. Você, você, quem, não me fala de Vasco. Você não tem a melhor condição de falar de Vasco, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu não vou debater isso com você. O meu problema é o seguinte. Eu vou aproveitar essa oportunidade. Eu vou aproveitar a oportunidade. Porque eu venho ao programa do, do, do Milton Neves. Eu não venho a nada arranjado. E eu me participo. Eu participo sempre das coisas. Eu não sei ficar calado quando ouço determinadas situações, como me manifestei em relação ao Mustafá, como estou me manifestando em relação a esse episódio dos jogadores. Mas eu vim hoje, e é a primeira vez que eu venho a um programa de televisão, depois da minha reeleição. Porque a minha reeleição no Vasco, o seu Milton Neves, contribuiu muito com aquele último programa. Quando ele faz aquelas armações que faz aqui, como essa, de bate palma, a pulpa, não sei o que. Não tem armação, o povo não gosta de você. Por favor, o povo não gosta de você, não se ocupa, porra. É a mesma coisa. Então, isso aí já é, isso aí. Auditório. Auditório é desde o tempo do Chacrinha. Vocês querem bacalhau? Vocês querem isso? Vocês querem aquilo? Isso é desde o tempo do Chacrinha. Porque o Milton Neves é um cara, realmente, a gente tem que reconhecer que sabe fazer. Faz um programa de debate esportivo que tem auditório. Só o Milton Neves pode fazer um debate, um debate esportivo com auditório. Você tem categoria para isso. Mas você tomou uma das porradas maiores em termos dessa tua estatística. Por quê? O que foi a minha vitória? A tua estatística aqui deu 80 a 20 para o outro candidato. O povo, o Brasil votou você. É, o povo. É, o povo. É, o povo dessa tua maquininha aí, que é a maquininha fajuta. Essa é a maconha, é a internet, é a coisa mais séria que tem. Tá certo. Mas é verdade, na verdade, eu não quero bater em você, não. Eu já bati ganhando a eleição. Eu já bati você ganhando a eleição. Você bate e leva. Então, eu já bati ganhando a eleição. Como tá levando o neto. Não, a verdade é a seguinte. A verdade é a seguinte. A minha vitória não foi minha. A vitória não foi exclusivamente minha. A vitória foi contra tudo e contra todos. E de uma classe de dirigentes. Foi a vitória daqueles que prejudicam a sua família. Que não tem tempo para os seus filhos. Que não tem tempo para os seus netos. Que não tem tempo para a sua mulher. Que são obrigados a ouvir bobagens, como eu ouvi aqui. Muitos são obrigados a ouvir isso. Que tem que enfrentar isso tudo com uma mídia poderosíssima. Que tem interesses. E a vitória foi desses. Que amam a sua instituição. A paixão de alguns que formaram instituições centenárias. E que continuam hoje. E que são a grande maioria. Os dirigentes esportivos. Não são uma classe desacreditada, não senhor. Muito pelo contrário. A grande maioria é de gente da melhor qualidade. É de gente que se prejudicou. É de gente que tem amor pela sua instituição. É de gente que não larga a sua instituição. Única e exclusivamente por uma coisa chamada paixão. E a minha vitória foi a vitória desse grupo. Foi a vitória dessa grande maioria. De pessoas que conseguem enfrentar. Se prejudicar. E na ordem pessoal. E conseguir efetivamente uma vitória como eu consegui. Porque uma pessoa como eu. Que sofre o tipo de campanha que sofreu. Como houve. Teve CPI, CPI. CPI dá todo mundo. CPI vai todo mundo jogar na CPI. Dizer que o fulano é bom. Que o fulano é isso. Como dizem os senhores. Por exemplo. Aqui. Tem um monte de papéis aqui. Estou aqui. Que provam o que eu vou dizer. E vou aproveitar já que o senhor Sidney me perguntou para eu dizer os nomes. Eu vou dizer os nomes. O senhor Cajuru. Por que é que ele se esconde através de uma alcunha? Por que é que o senhor Juca Kifuri se esconde através de uma alcunha? O senhor Cajuru não se chama Cajuru. Se chama José Carlos Suárez. O senhor Cajuru, você está fazendo uma nova aí. Deixa eu falar. Deixa eu terminar. Deixa eu falar agora. Agora deixa eu falar. Deixa eu falar. O senhor Cajuru tem mais de 30 condenações. Fugido de Goiânia. Condenações criminais. Condenações cíveis. Problemas de toda a ordem. E esse cidadão pode chegar e dizer. Fulano tem que ser preso. Beltrano tem que ser preso. Ele está condenado. Há anos de cadeia. Está recorrendo. Como é que esse cidadão pode dizer isso? O senhor Juca Kifuri. Que não é Juca Kifuri. Que na verdade é José Carlos Suárez, Amaral Kifuri. Se esconde através de Juca Kifuri. Que quando você procura para citá-lo. Você não pode citá-lo. Porque ele não é empregado de lugar nenhum. Quem é empregado. Onde ele é empregado. Ele é empregado. É uma empresa dele. Que é que é empregado. Uma tal de Kifuri, não sei o que. Então na verdade. Esse pessoal. Que faz toda uma campanha contra. Que patrulha todo mundo. Que acusa todo mundo. Na verdade essas pessoas. São desprovidas de qualquer ética. Esse Kifuri. Esse Kifuri da vida. Por exemplo. Por exemplo. Ele se mete em tudo. Acha que é o dono da verdade. Foi aliado. Foi ele que indicou. O senhor Edson Arantes. Do nascimento Pelé. Para ministro de Estado. Meu Deus do céu.